Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje abordaremos exercícios da aula de ciclos de potência a gás, cujo ciclo ideal é o ciclo Brayton. Exercício 1. Ar entra no compressor de um ciclo Brayton ideal a 100 kPa e 15 graus Celsius. A pressão na sessão de descarga do compressor é de 1 megapascal e a temperatura máxima do ciclo é de 1100 graus Celsius. Determine A, a pressão e a temperatura em cada ponto do ciclo e B, o trabalho no compressor, na turbina e o rendimento do ciclo. Então, como vocês fizeram para a aula sobre ciclos de potência a vapor, aqui você vai seguir da mesma forma e como também foi para todos os outros exercícios. Primeiro, fazer o levantamento das hipóteses, como foi feito até agora, vocês vão chegar à conclusão que é um volume de controle em regime permanente, realizar as análises necessárias, na tabela de hipóteses simplificadoras listar o que é válido para cada equipamento, listar os dados fornecidos, identificar o que deve ser determinado e no caso do ciclo Brayton a gente tem também mais uma simplificação, que é um ciclo de potência a gás, a gente vai poder utilizar aquilo que é válido para um gás ideal. No primeiro passo, desenhamos o ciclo Brayton e identificamos quais são os pontos de entrada e saída de cada dispositivo. Então, lembrando que o ciclo Brayton é constituído de três equipamentos, um compressor, se a gente for lá nas hipóteses simplificadoras, ele opera de forma diabática e reversível, então esse processo de compressão é isentrópico e isso é importantíssimo, porque a gente vai poder utilizar aquilo que é válido para processos isentrópicos, as equações e, por exemplo, determinar aqui a temperatura no ponto 2. P2, depois na câmara de combustão, que é um trocador de calor, esse processo de fornecimento de calor ocorre a pressão constante, então P2 vai ser igual a P3, depois nós temos uma turbina a gás, que também opera de forma diabática e reversível, então processo de expansão isentrópico, também importante, porque a partir das relações que são válidas para gases ideais e dentro de um processo isentrópico, a gente vai poder determinar aí as temperaturas, né, de, por exemplo, a de saída aqui, porque T3 foi fornecido, que é justamente a temperatura máxima do ciclo, de 1100 graus Celsius, mas aqui eu já chamo a atenção de vocês, cuidado, a gente não pode usar a temperatura em graus Celsius, a gente precisa converter os valores para Kelvin, né, o valor da temperatura absoluta. Então, a partir dos dados fornecidos, é importante a gente caracterizar cada ponto, ponto, neste caso conhecemos para o ponto 1, o valor da pressão de entrada e temperatura de entrada, se a gente conhece a pressão 1, consequentemente a gente conhece a pressão no ponto 4, que é o nosso sistema, né, o nosso ciclo, ele é aberto. Depois nós temos o valor da pressão máxima, né, a pressão de descarga do compressor, que é o mega, na câmara de combustão, se aquecimento é a pressão constante, então P2 é igual a P3. Conhecemos a temperatura no ponto 3, que é a máxima, mas não temos aí o valor da temperatura no ponto 4. Então, considerando os processos de compressão e de expansão isoentrópicos, a partir das relações que são válidas, a gente vai poder, por exemplo, determinar a temperatura no ponto 2 e a temperatura no ponto 4, e consequentemente responder o item A, que nós precisamos identificar a pressão e a temperatura em cada ponto do ciclo. E, posteriormente, para a gente determinar o trabalho no compressor, na turbina e o rendimento do ciclo, a gente vai precisar fazer os balanços de energia para esses equipamentos. E, mais uma simplificação, que é válida, né, para gases ideais, que é a variação de entalpia, a gente pode substituir por CPΔT. Então, se a gente conhece as temperaturas, né, de entrada e saída, CP, CP do ar, a gente tem condições de calcular as transferências de energia nesse processo. Então, trabalho consumido aqui no compressor, calor fornecido na câmara de combustão, trabalho da turbina, né, foram nos perguntados, trabalho no compressor, trabalho na turbina, mas precisamos também do QH, porque a gente precisa determinar o rendimento desse ciclo. E o rendimento do ciclo é o trabalho líquido sobre QH. Exercício 2. Considere um ciclo de potência gás em que o ar entra no compressor nas mesmas condições do exemplo anterior. Admita que as eficiências do compressor e da turbina são, respectivamente, iguais a 80% e 85%. Sabendo que a perda de carga no escoamento de ar entre o compressor e a turbina é de 15 kPa e que a pressão de entrada na turbina a gás é de 1.000 kPa e a temperatura máxima do ciclo é de 1.100 graus Celsius, determine o trabalho no compressor, na turbina e o rendimento do ciclo. Então, para esse exercício, já que nos foi fornecido os valores respectivos de eficiência, tanto do compressor quanto da turbina, a gente vai precisar calcular o quê? Os trabalhos reais. Então, trabalho real no compressor, trabalho real na turbina, novo QH e aí sim calcular o rendimento do ciclo. Outra informação importante, já que esse exercício trata de um ciclo real, também tem aí a informação de que houve uma perda de pressão de 15 kPa. Então, sabendo que a perda de carga no escoamento de ar entre o compressor e a turbina é de 15 kPa e a pressão de entrada na turbina a gás é de 1.000 kPa, então quanto que vale a pressão de entrada na câmara de combustão se durante esse processo de aquecimento houve uma perda de 15 kPa? Então, faça essa identificação de forma correta para daí sim dar continuidade à resolução desse exercício. Exercício 3. Considere que um regenerador ideal foi incorporado ao ciclo descrito no exercício 1. Determine o rendimento térmico do ciclo modificado. Para resolver esse exercício, vocês têm dois caminhos. O primeiro deles é fazer os balanços de energia e agora calculando o novo QH, cujo valor de temperatura de entrada da nossa câmara de combustão vai ser diferente, ela vai ser igual à temperatura de saída lá da nossa turbina gás. Por quê? Porque no enunciado você tem um regenerador ideal. O que significa isso? Que a efetividade desse regenerador é igual a 1, embora haja troca de calor entre os fluidos, mas aí seria o máximo, o máximo teórico. Então, o aquecimento faria com que a temperatura ali de entrada na câmara de combustão fosse exatamente igual à temperatura de saída da nossa turbina gás. E calculando o trabalho líquido, dividindo por QH, nós teríamos aí a nova, né, ou perdão, teríamos o novo rendimento térmico para esse ciclo modificado. E a outra alternativa é calcular a eficiência a partir da equação que foi demonstrada para vocês em aula. E aí Obrigado.